SEGA SEGA Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a última hora da vida de um apelhante? Talvez seja difícil de acertar, mas é verdade. Não é para uma máquina determinar quando um homem deve morrer? Qual significado há em uma morte? Zenith levou o lugar de Deus, é tudo isso. E você quer que eu mantenha essa charade? Você vai me levar a levar a gente? Leading eles em nome de Deus? Como posso ser um cardinal, sabendo isso? Um cardinal em uma igreja com nenhum Deus? Os pessoas precisam de um apelhante. Mesmo se você achar que a ideia é distante, você deve considerá-los. Você está certo. A apelhante de um ao custo de muitos não faz nada. Não há nada! Se nós pudermos aprender a controlar isso, isso vai mudar tudo. Nós podemos criar uma nova fé. Uma nova fé que combina o reason com a compaixão. Pense com isso. Uma vez que você conhece a Deus. E na outra vez você fala de fé. Beleza. Eu vou colocar minhas dúvidas. Eu vou colocar eles para construir um mundo de ordem. Por causa do povo. Qualquer pesquisa precisa. Eu vou ajudar em qualquer forma que eu puder. Você fez o certo escolha. Deixe meu próprio sacrifício ser o primeiro. Essa providência divina é apenas uma calculação. Eu não vou voltar e aceitar meu destino. Eu não vou voltar e aceitar meu destino. Eu não vou voltar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.